Esse programa é livre para todos os públicos! Oi, pessoal! Tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Tia Mareta! E eu sou a Tio Fini! E eu sou o Tio Tube! E nós somos os Tau Alegres! A equipe mais animada do universo! Ai, amigos, eu amo tanto o Tauá! Eu também! Aqui é muito legal! É tão bonito! É maravilhoso! Divertivo! Sabe o que combina com o Tauá? O quê? McDonald's! McDonald's! Eu amo também! E por isso eu vou comprar um super lanche! Mas eu não queria ir sozinha! Eu vou fazer, Tia Mareta! Então fechou! Vamos, vamos, vamos! Mais dois lugares! Ixi! Eu vou ficar sozinho? Mas o que eu vou fazer sem meus amigos aqui? Ai! Tô tão chateado sem meus amigos! Tão entediada! Tão entediada! Tão entediada pra fazer! Eu já fiz um monte de coisa! Mas sem meus amigos não é a mesma coisa! Ai, que saudade da Tia Mareta com o Tio Tube! Tcharam! Quem é você? Eu sou o Pedrinho, Tio Vini! Nossa! Você é muito parecido com o meu amigo Tio Tube! Quem é esse? Nossa! É um cara muito legal! Ele é muito divertido! Ai, se ele é legal, então quer dizer que eu vou ser muito legal também! Sim! Mesmo igualzinho a ele! Ei! Seu nome é Pedrinho? Sim! E você quer brincar comigo? Eu quero! Muito! Porque eu vivo na sua imaginação! Na minha imaginação? O que você tá fazendo aqui? Sim! Eu vim aqui porque eu vi que você estava muito sozinho! E eu decidi participar com você das brincadeiras! Você vai brincar comigo? Sim! Você deixa? Claro! Então fora! Que bruxa! Que lindo! Ficou muito legal isso com você! Uau, Pedrinho! Ficou demais! Ficou demais! Ficou demais! Olha, a gente pode até colocar assim! Que mais fácil! Nossa! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você não me pega. Nossa, é tão legal ter um amigo pra brincar. Pedrinho, me espera. Vai, Tio Pini. Vai, vai. Vamos chutar pro gol. Vai, vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que dia legal, amigo. Ai, Pedrinho, foi muito legal ter você aqui. Que barulho é esse? Vamos brincar mais. Calma, Tio Pini. Que barulho é esse? Tio Pini, vamos brincar mais. São os meus amigos. Eu acho que eles estão chegando. Meus amigos, mas eu estou aqui. Ai, você vai adorar conhecer eles. Tio Pini. Amigo. A gente comeu muito lanche no McDonald's. Ai, eu estou aqui brincando com o Pedrinho. Pedrinho? Que Pedrinho, Tio Pini. Agora o Tio Pini fala com as folhas. Não, amigos. Como vocês não estavam e estavam sozinhos, apareceu o Pedrinho. Ele disse que era amigo imaginário. Ai, eu também tenho um amigo imaginário. E ela se chama Joaquim. Eu também, Tio Pini. O meu se chama Joãozinho. Ai, o meu se chamava Pedrinho. Mas ele brincou tanto comigo. Foi tão legal. Eles são muito legais. Eles são demais. Eles nos entendem. Eles só aparecem quando a gente está sozinhos. Mas agora a gente já chegou. E bom que vocês chegaram, amigos. Vocês fazem muita falta. Mas os nossos amigos embaixo também são muito legais. Não é verdade, Tio Pini? São. Verdade. Quem sabe eles não estão brincando juntos agora. É verdade. Vamos brincar com a gente agora. Vamos. Vamos. Vamos, Tio Pini. Vamos brincar. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Compartilha para todos os seus amigos. Ah, e se inscreve aqui embaixo. E segue a gente no Instagram. Arroba Hostel Alegres. A equipe mais animada do universo. Eu adorei brincar com o meu amigo imaginário. Mas brincar com a Tia Vareta com o Tio Tube é muito divertido. Amigos, me espera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. E aí